e falou toda a verdade sobre a oxandrolona Gabriel Kaminsky e Adam sobre a oxi eu não gosto de usar oxi, acho que oxi é cerca de tempo eu tô só na dequinha aí né, esses caras aí eu ia falar, queria uma coisa aí leve, o que você acha aí da oxandrolona? eu falo, a deque ou não tá, todo só texto, oxandrolona você vai até se frustrar porque você vai esperar uma coisa e não vai não vai bater do jeito que você quer, entendeu? é fraco, vai dar só força só pra dizer que o Renato é fera, fera, o que vocês acham de utilizar 20mg de oxandrolona apenas no dia de treino de pernas para melhorar a recuperação, será que teria grandes efeitos colaterais? é homem ou mulher? eu faço isso com mulher BR Tatu bom, que seja, uma vez por semana, uma vez a cada quatro dias? faço bastante isso com mulher, cara qual a proposta? realmente auxiliar na recuperação, ter maior sinalização de força para o treino, mas aí existem protocolos melhores né, se for mulher no caso, eu prefiro por exemplo, panadrol ou hemogenin é, eu não gosto de oxandrolona, então eu sou contra olha aí ó, não gosto também, o Adam também falou uma coisa, eu prefiro mandar um hemogenin para mulher, dosagem mais baixa, é igual o The Diablos lá, os caras estão fazendo com dosagem mais baixa o hemogenin né, que a linha é hemogenin femalha a mulher né, a mulher né, que é o dosagem mais baixa, eu acho bem mais vantajoso o hemogenin né, com dosagem mais baixa do que a dosagem padrão do que a oxandrolona a pessoa vai até se frustrar se tomar essa porra, não vai ter um ganho ali que fala, caralho, puta, pariu, que ganho né nossa, você ganhou bastante, não tem, pô, é só mais ganho de força mesmo, não tem cara, não tem, não tem mesmo a Larissa já usou, já teve algumas vezes e não teve nada ali que saiu fora do normal não, só foi mesmo ganho de força tem pessoas que ganham até, eu acho uma droga muito ruim, eu acho assim, mais tóxica, mais fraca, se for pra homem, 20mg não faz nada pra homem é, eu considero acima de 100mg por dia, que aí fica muito caro e muito tóxico, então prefiro o de anabol, prefiro o hemogenin pra mulher também prefiro hemogenin menos tóxica, mais potente por que será que a oxandrolona pegou essa fama tão boa, tão grande? sustudo em crianças porque você pode prescrever você não vai prescrever de anabol mas pode prescrever hemogenin mas antes só tinha em farmácia normal de 50mg só ético, né? não, tipo assim, como é que eu ia pegar, dá pra prescrever hemogenin pra uma menina, vamos assim, né e ter que mandar ela cortar em 4 quadradinhos não, não dá, então mas a... antigamente não, hoje tem, hoje pode manipular mas eu acho que a fama grande dele vem do largo estudo em criança em mulher, em HB que é a droga mais estudada pra isso ah, entendi e até por isso que ela virou uma droga de muito giro na farmácia de manipulação e também, assim, foi utilizado e avaliaram, assim, doses que são realmente pequenas e não trouxeram tantos efeitos colaterais segurança? segurança, então assim, principalmente do ponto de vista de manipulação eu acho que é o esteroide mais estudado você sabia que ela nem é absorvida pelo pígado? somente pelos rins? só pelos rins? só pelos rins, ela é bem fraca mesmo sendo oral? mesmo sendo oral ela é bem fraca, bem fraca pode ficar a segurança sim, é só ser oral na verdade é tirando, vamos colocar a senhora tirando, vamos colocar a senhora do sintético o Arthur o Lucas Caseri, ele fala sim pra situações clínicas, eu acredito que ela tem realmente toda esse potencial pra gente na alta performance eu não acho interessante exato e até assim aí é uma crítica não é uma crítica mas, por exemplo, o Lucas, ele sabe o que eu falo isso pra ele? porque eu tenho medo no coração, né? mas, quando ele fala pô, não, às vezes o cara vem aqui pro meu consultório quando ele tinha, não, tá assim mas, um exemplo o cara vem no consultório e fala que é ciclá eu vou prescrever o Xandrolona e sei lá, dura testão mas que dose de Xandrolona? cara, foi o que o Gabriel falou 20mg de Xandrolona 30mg de Xandrolona 10mg de cada 8 horas você vai fazendo encostas aí vem o objetivo da pessoa se o objetivo da pessoa é só ficar um pouquinho melhor aí eu vou ser cuzão não precisa usar isso porque o que é ficar melhor pra ela sair de um BF de 20 pra 15 dá pra fazer isso só com o Jeff Treino acabou agora, pô, você tem que usar esteroide pra poder sair de 20 pra 15 é brincadeira a gente acaba tendo que fazer muita compensação então você já sabe que a pessoa não vai treinar tops você já sabe que a dieta ela vai fazer 70% então assim, é muito diferente quando você trabalha com atleta, meu irmão entrega o papelzinho lá e fala assim se vira mas aí, cara, é o racional criticamento, entendeu? porque eu não considero racional você ter que usar esteroide pra ir esse tipo de situação sim, sim, sim sabe? é colocar um agente que pode trazer consequências pra uma situação que é pífia mas daí a gente entra na mesma questão do saxena pra pessoa fazer dieta é, tá não adianta e acaba ele virando muito mais vamos dizer assim aplicado nesse tipo de circunstância do que numa ação que teoricamente seria mais correta sim, sim, sim cara, a pessoa que toma, por exemplo, o saxena pode ter certeza ele não consegue fazer dieta por isso que o que é médico mas cara, pra falar uma coisa é que daí eu fico preocupado de isso abrir margem, por exemplo pro cara querer usar outras drogas então assim, ah, beleza eu usei aqui oxandrolona com dura aí ele leu no fórum que não é pra ele, vamos dizer assim onde tem atletas de verdade falando sobre efeitos da trem bolona só fala coisa boa não, até se discute as coisas ruins mas só que esse cara ele não se importa com as coisas ruins ele fala, ah, não vou usar só durante um período não sei o que aí ele vai lá e tenta usar trem bolona ele não sabe dose aí ele vai comprar no mercado paralelo por isso que eu falo essa questão que nem você falou de educar o cara a usar as coisas é o que eu falo pelo menos do meu ponto de vista de educação é foda eu prefiro não usar oxandrolona oxandrolona pra mim é tic tac não é que é tic tac se frustra, né você fica esperando uma coisa e não bate não adianta, não adianta é, não adianta é igual ele falou tem que tomar dose muito alta é, 100mg sendo oral, velho sendo oral eu já tô caindo fora é, sendo oral a maioria das coisas tô fora